Alô, alô Bebel? Bebel, minha pinhama, estou-me aqui num estúdio de televisão. Tem uma máquina de fax aqui, tem as pessoas arrumando as coisas aqui. Uma coisa muito bonita, Bebel, estúdio, estúdio de televisão. É pra fazer novela, essas coisas. Vou fazer-me uma participação na novela das oito na Rede Globo. Rede Globo, pode ligar que tu vai me ver lá, que eu vou fazer um monte de coisa. Umas pessoas estão vindo aqui, a outra está arrumando meu cabelo, a outra está costurando minha roupa. Tem uma roupa linda, Bebel, toda feita de olho, uma coisa bonita mesmo. E vou ter que desligar que a de que Creito está me chamando. Meu bem, não é Creiton, é Cleiton, com o M no final. Creiton, com o M no final. Não, meu bem, é Creiton. Creiton. Agora eu pego ela. Repete comigo, meu bem, Creiton. Cleiton. Ah, você é maravilhosa, você é uma atriz fantástica, olha isso. Você é a minha Fernanda Montenegro, meu bem. Você é a Dama das Camélias. Olha, Lady Kate, você está lindíssima. O diretor pediu pra perguntar se você já está com um script na ponta da língua. Você está com o quê? Script. Não, eu não conheço África. Você está querendo dizer África? Eu estou com um instante para falar isso. Cara, de que hoje eu corro desde a manhã e estava com a África na ponta da língua mesmo. Com a África aqui. Mas não tem problema não. Tu fala lá para o diretor que não tem problema, não vai me atrapalhar nem nada. Eu vou falar tudo direitinho. Cara, de que eu tenho experiência, né, Creiton? Eu já fiz me de tudo. Eu já fiz me desde Cinderela até Banca de Neve. Já fiz Banca de Neve, já fiz Cinderela, já fiz de Sete Anão, Asa Noa. O Rai Society, através da tela da TV, no meio desse povo, ó. E você, meu bem, vai fazer um papel que é a sua cara. Uma moça que era pobre, ficou rica, agora ficou pobre de novo. O quê? Não. Não fica chateada. O que é isso? Quero, Creiton. Fazer papel de pobre de novo. Cade que eu já fui pobre lá na casa de Madame Sofia. Eu venho aqui para a Rede Globo fazer uma novela. Uma novela das oito. Tá entendendo? E você quer que eu faça papel de pobre de novo? Não, Creiton. Calma, calma, calma. Você tem que ver que esse episódio da sua vida já passou. Kate Lúcia não existe mais, meu bem. Kate Lúcia largou tudo. Kate Lúcia. Kate Lúcia. Ô, Kate Lúcia. Kate Lúcia. Kate Lúcia. Kate Lúcia. Não chora, meu bem. Você a encontrou? Não. É porque ela morreu de desastre no primeiro capítulo. Agora, olha só. Plim, plim. Lady Kate. Ô, Lady Kate. Lady Kate. Lady Kate sou eu. Tudo bom? Tudo bem, meu bem. Tudo ótimo. Tudo bom. Que bom. Ótimo. Você está a perfeita, Dama das Camélias. Ai, obrigada, obrigada. Daqui a pouco... Atenção, atenção. Atenção aí. Luciana, pede silêncio. Vamos gravar, gente? Vamos ver? Vamos todo mundo nos lugares? Parabéns, figurino, hein? Muito bom. Agora, por favor, você vai ficar deitadinha nesse sofá aqui, tá? Deita aí. Tá bom pra você aí? Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, 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 tá, mas tá bom, tá bom. Então, meu amor, ó, você vai fazer o seguinte, por favor, aqui. Eu vou ajeitar você aqui bonitinho. Você vai fazer assim, uma cara... Bota a mãozinha aqui. Você vai fazer uma cara bem, bem sofrida. Bem sofrida, assim. Tem uma cara, uma cara, assim, moribunda. O quê? O que você falou? Cara moribunda. Sofrida, moribundo. Peraí, dá licença. Dá licença! Keito! Aqui, começou um ano de ignorância, tá entendendo? Tá chegando... Eu falei pra tu... Keito, Keito! Não é uma novela das oito, isso? Sim, meu bem, calma, calma, para, calma. Diretor, não ligue. Lady Keito é uma atriz fantástica. Ela tem essa coisa da veia cômica, não é? Fantástica, eu sou fantástica. Lady Keito é maravilhosa. Não tem problema nenhum, podemos continuar, não é? Vamos continuar. É pra fazer o quê? É pra fazer a cara do que? Isso, faz uma cara de sofrimento. Aquela cara que a gente ensaiou que você sabe. Olha só a cara de sofrimento dela. Faz, meu bem. Olha só a cara de sofrimento dela. Olha só a cara de sofrimento dela. Olha só a cara de sofrimento dela. Tá parecendo mais uma cara de cachorro em cima de caminhão de mudança. Faz uma cara bem assim de mulher abandonada, entendeu? Vamos gravar? Abandonada? Pra fazer o quê? Mas se é uma cara de mulher abandonada, isso não chora. Não, faz assim, ó. Chora, chora. Chora pra ele. Maravilhosa! Não chora mais. Maravilhosa! Merece um Oscar. Oscar! Oscar! Eu sempre falei que eu mereci o Oscar. Ele ia lá na casa de Madame Sofia, mas quem pegava ele era Vaivai. Eu falava, quem devia pegar o Oscar, sou eu. Mas Vaivai ia lá e pegava o Oscar. Mas enfim, bora gravar, chega de choro. Calma, calma. Primeiro que eu vou te apresentar. Você vai contracenar com o Jean, o ator, que vai fazer o Armando Val. Onde? Tá aqui, o Jean. Lady Kate. Oi, tudo bom? Ótimo. Então, ele vai fazer o Armando Val, aquele que você está apaixonada e ele te abandona. Vão me abandonar, Safado? Ih, safadão, hein? Entendeu, não? Então vamos gravar, vamos lá? Vamos... Atenção. Gravando. Pera ainda, pera ainda, pera ainda. Pera ainda, pera ainda. Amando Duval, que bom que você veio. Pera ainda, vai um pouco. Ai tá me atrapalhando. Perda ainda, Amando Duval, que bom que você veio. Amando Duval... Amando Duval, que bom que você veio, Amando Duval. Que bom que você veio. Mandou Duval, que bom que você vê Pobre Pobre? É ruim ainda, tá pobre Sai fora Se pobre quer o crento, explica pra ele Que é que é sino cheque Calma, meu bem, não precisa hoje Corta, corta, a lei de quente Mas que história é? História é essa eu vou te contar Porque tu é o diretor, tu tem que saber Chegou esse indivino aqui pra mim Chegou pra mim, falou que eu tava pobre Que eu tava precisando de dinheiro Que eu tava comendo pescoço de galinha Que eu ia na xefa da feira Falou um monte de coisa pra mim, tá entendendo? Tu fica sabendo que eu tenho muito dinheiro Inclusive, esse diretor aqui Já pegou muito dinheiro emprestado, mas eu Tá entendendo? Eu tenho dinheiro Eu vim aqui pra fazer um papel de rica Na noveira das oito Que eu já fui pobre nessa vida Eu não vou ser pobre de novo Bora gravar esse negócio de rica Vambora, vambora, vambora Vambora, eu vou fazer a cena que o Lacaio entra Com as camélias, tá bom? Atenção, gente, vamos lá Ação! Eu trouxe umas camélias pra você Lacaio, as camélias As camélias, Lacaio Lacaio, as camélias Lacaio, as camélias Não te conhece Tá fazendo papel do Lacaio É, é, é É o marido da Lacaio Vai Lacaio, vai Lacaio Vai Lacaio, vai Lacaio Vai! Porta! O que é isso? Quem escalou esse figurante canastrão? Vai embora, está demitido! Opa! 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 Você não fala assim de chalsichão não, hein? Cássio que chalsichão é meu blood creito! Explica pra ele quem quer ser o cheque! Não, meu bem! Não vamos perder esse papel! Cássio que isso tudo aqui é meu! Essas câmeras é minha! Esse moço aqui tudo bem é meu! Esse outro moço não é minha! Essa moço aqui com o microfone! Esse filha só aqui de verdade é meu! Esse outro aqui de violão! Essas pessoas tudo bem! É tudo, meu! É tudo! Pode roubar folha daqui, tá entendendo? Vai dirigir carrinho de cachorro quente! Vai dirigir autorama! Vai dirigir... Fora! Fora! Vai filmar lá na triguezinha! Sai! Sai fora! Quem manda aqui é ela! Só eu! Tá ganhando? Salsichão! Salsichão! Fala, minha trumbinha azul! Eu ainda te quero de protagonista na minha novela, meu velho! Foi! Ah, leite quente, leite quente! Não foi dessa vez que você deu audiência no High Society? Não tem problema, Monete! Monete? Adoro! Cadê, que grana eu tenho? Vem! Só me falta, meu grano! O que que é? Estou pagando! Vem, amor! Olha! Olha, rapaz! Eu vou te dar uma boa 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 Obrigado.